Estamos de volta com o programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri e eu estou aqui para falar de um motivo que nos orgulha demais orgulha a todo cearense, a principalmente aqui, a nós da região do Cariri é sobre os cordéis, isso mesmo, uma super tradição nós que tivemos aqui e temos até hoje a lira nordestina mas nós estamos completando 15 anos de cordeoteca no Sesc Unidade de Juazeiro do Norte, uma das primeiras bibliotecas de cordel do Brasil e é com grande alegria que nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Paulo Damasceno para falar um pouco dessa história maravilhosa que contagia, Paulo Tudo bem? Boa noite Realmente contagia, né? O cordel, essa literatura que invade, que conta a história de um povo de uma forma bem tradicional Qualquer pessoa que via esse contato com o cordel se encanta e vê o poder que ele tem uma literatura forte, uma literatura de raiz que está para contar toda a história de um povo e de uma região, né? Nordeste do Nordeste Paulo, e 15 anos de cordeoteca no Sesc, uma das primeiras bibliotecas de cordel do Brasil, Paulo? Eu fico muito feliz, assim, desses 15 anos, eu estou acompanhando 12 anos e aí nós tivemos toda uma questão de desenvolvimento dessa cordel técnica que foi premiada, hoje a gente tem um prêmio pelo IPHAN, pelo projeto Sesc Cordel Novos Talentos e aí falando em Sesc Cordel Novos Talentos, eu tenho que me reportar e me lembrar da professora Fanka que hoje está na UFC, mas ela foi nossa coordenadora de cultura durante um bom tempo uma das mentoras do projeto Sesc Cordel a professora Cleide, que também está na UFC, que foi a nossa bibliotecária, enfim teve várias mãos, o Sesc sempre traz, dando apoio para esse posto mas essas pessoas também que escreveram, que criaram e desses 15 anos, eu estou fazendo parte de 11 desses 15 anos, né? eu tenho um carinho especial, hoje nós temos à frente da cordel técnica a Deus e Malha, nossa bibliotecária temos um acervo maravilhoso, um acervo raro que nós temos cordéis que são raros, que não tem mais deles em outro lugar a gente vem adquirindo, a gente vem formando a nossa coleção a partir de coleções antigas, coleções raras e também o que a gente lança mensalmente no projeto Sesc Cordel Novos Talentos todos os meses, né Paulo? Quer dizer, é uma biblioteca viva é, na verdade é assim, o cordel ele é dinâmico ele, quando a gente lê, quando a gente escuta alguém ler o que está sendo produzido com o cordel você, a sua cabeceira começa a corpulhar você começa a ver as cenas do cotidiano dessas pessoas então, a gente tem um lançamento mensal onde metade da edade que é lançado fica com o artista e a metade vai para a nossa cordeloteca onde vai a nossa, para esse banco de cordéis e a gente também distribui, a gente manda para os estados para os incenses, enfim, dinamiza essa produção literária voltada para o cordel além do cordel, tem também a produção das capas que são as chiro-gravuras então, são dois artistas que trabalham o cordelista e o chiro-gravunduísta que para cada cordel tem uma arte específica então, é um universo fantástico assim, eu me arrepio, meus olhos brilham porque eu me canto com essa cultura eu me canto com essa arte então, é o meu show, a cordeloteca do SESC e ao lado do cordelista, ao lado do xilógrafo nós temos também a figura do cantador que normalmente vai quase junto, não é Paulo? nesse mesmo grande show é verdade, o SESC, na situação finalista a nossa ação política a nossa ação que diz como a coisa deve ser feita então, ele pega todos os elementos o cordel, a chiro, o cantador então, todo esse universo da cultura popular está envolvida, é contemplada com as ações do SESC o nosso setor de cultura, nós temos um programa cinco programas, um dele, um programa de cultura ele tem esse cuidado hoje, o que começou com a cordeloteca hoje, ele invadiu, ele tomou proporção que hoje ele tem ações dentro do teatro ações de lançamento dentro da nossa biblioteca projeção de filmes, músicas todas voltadas para esse universo então, se complementa uma coisa complementando a outra o SESC, ele tem esse cuidado, né? cada profissional que está na coordenação desses trabalhos, vai ter esse cuidado delineando dessa forma aí no final nós temos vários alimentos complementando o cordel maravilha, e a gente vai no próximo bloco trazer mais informações pra você a respeito da exposição de cordéis que vai ser aberta aqui no multimídia no espaço do multimídia você também vai saber um pouco mais dos cordéis que serão lançados aí para comemorar esses 15 anos de cordel e também vai ficar sabendo como você pode chegar aí a pesquisar nesses cordéis, como você tem acesso à biblioteca do SESC Paulo vai continuar aqui comigo e no próximo bloco tem mais